Não aloprada, Pablo Massal diz que só vai concorrer à presidência quando Lula morrer. Como assim, Raniele? Pois é, a gente tem até o momento em que o candidato à Prefeitura de São Paulo fala sobre isso durante sabatina ao UOL ontem. Ele desenhou cenários possíveis para 2026, criticou o atual governador Tarcísio de Freitas, que apoia Nunes, Ricardo Nunes, o atual prefeito do MDB. E Tarcísio de Freitas veio ontem aqui em Brasília para conversar com Bolsonaro para que ele não desistisse de apoiar Nunes, mas eu acho que isso está meio irreversível, porque está nitidamente que ele está ali do lado de Marçal. E ele também falou assim, caso Bolsonaro não rever, está em elegibilidade, e Lula morra, eu serei candidato em 2026, foi isso que ele quis dizer. Vamos ver o trecho. Vou deixar bem clara uma situação. O Tarcísio, apoiando o Ricardo, insistindo nisso, o Bolsonaro está certo da leitura e eu vou refazer a leitura. Sem Bolsonaro elegível, a gente tem um Tarcísio. A gente tem um Zema para vir de vice, que já pediu. Tem bons governadores, o Ratinho, tem uma turma muito boa. Mas, se o Lula morrer, eu saio candidato a presidente do Brasil. Então, a única condição que eu vou colocar vai ser essa. Olha, ele, na segunda-feira, quando ele participou do Roda Viva com a Vera Magalhães, ele já tinha dito uma coisa parecida, mas ele não foi tão ríspido nessa declaração. Ele disse que atualmente seria impossível alguém vencer Lula, e que, portanto, poderia ser candidato se ele não estivesse participando. Dessa vez, ele foi bem objetivo, já desejando praticamente que isso acontecesse com o atual presidente da República, que ainda não comentou sobre essa fala de Pablo Marçal. Nem deveria. Agora, professor Vila, é uma declaração arrogante, aloprada, tudo junto. Está queimando um pouco de etapas, né? Nós estamos no momento das pesquisas. Pesquisa não substituiu o voto. Além disso, as pesquisas costumam errar feio, muito feio. Eu tenho um levantamento aqui que eu fiz, que eu ia passar limpo, que não deu tempo, mas o levantamento das últimas pesquisas, eu estou me referindo a 2022, só para dar um exemplo concreto a vocês, para não falar que eu estou delirando, mas o data folha, data folha do dia anterior à eleição do primeiro turno, dava o Lula com 50% dos votos válidos e o Bolsonaro com 36, uma diferença de 14 pontos. Na hora da eleição, propriamente dita, não foi isso que acabou ocorrendo, porque o Lula acabou indo para o segundo turno com 48 e o Bolsonaro com 43. portanto, 5 pontos de diferença, e na pesquisa data folha dava 14. 14. No segundo turno, a pesquisa data folha também dava, no segundo turno, 49 Lula, 44 Bolsonaro. E, portanto, uma diferença de 5 pontos. Acabou o resultado, como é de conhecimento de todos, sendo 50,9 a 49,1. Portanto, cercaria aproximadamente de 1,7. 1,7 para uma diferença de 5 pontos é muito grande, de um dia para o outro. Ou seja, as três pesquisas estavam erradas, sem falar a do Senado. Porque a do Senado, aquela do astronauta que desceu e passou a vender travesseiro e fazer palestra, aí o caso é mais escandaloso, e são dados oficiais que eu estou aqui. Ele foi eleito com 49,9% dos votos válidos, o senador. E o Márcio França, 36,6. Portanto, uma diferença significativa de 13 pontos percentuais. No dia anterior, estou com ele aqui, dava França em primeiro com 45 e Marcos Pontes com 31. 16 pontos. Ocorreu justamente o contrário. Então, eu não estou falando mal do data folha, eu digo que há problemas metodológicos. Então, não podemos confundir, e são dados oficiais, confundir eleição com pesquisa. Tem gente que canta a vitória antes da abertura das urnas. Nós estamos desenhando um futuro para o Marçal, que na cabeça dele de psicopata, pode ser, seja verdadeiro. Mas na nossa, no campo do racionalismo, não deve ser. Ele sequer participou do primeiro turno. Vamos aguardar o primeiro turno, dia 6 de outubro. No segundo turno, lá na frente, nós vamos passar 6, mais 7, 3, 20, dia 26. Para daí, podemos saber se ele é candidato ou não a presidente, dependendo dos resultados, se ele chegar ao segundo turno. E quem que ele poderá encontrar. Então, é devagar com a dor para o Santo Edibaco. Ele vem de uma visão de mundo, igual aos cursos, e muitos acreditam no campo político. Ele diz que você faz o curso com vontade, você vai ser milionário. Então, basta o Ari ter bastante vontade, bastante disposição, daqui dois meses ele está bilionário. Eu também vou fazer o mesmo exercício. E nós obteremos o mesmo resultado. Estaremos na mesma e com menos dinheiro, porque pagamos o curso do Marçal. Então, devagar com a dor. O Arice entra junto com o professor aí no curso, dois meses. Professor tem pior. Ele tinha uma mentoria chamada o pior ano da sua vida, em que ele colocava as pessoas em situações limite, estou falando fisicamente. E foi numa dessas incursões, né, por um morro, que morreu uma pessoa. Os serviços meteorológicos alertaram para o tempo ruim, para as condições desfavoráveis. Mesmo assim, ele foi com o grupo que ele estava fazendo a mentoria, caríssima, e uma das pessoas precisou de atendimento médico. E ele responde a um processo. E, Ari, e se... Fora homicídio, não, sem a intenção, né, de matar. E se os bombeiros não tivessem chegado, mais pessoas iriam morrer. Mais pessoas iriam morrer. Então, é desse nível. Agora, esse comentário dele sobre o Lula, professor, eu acho perigoso. Sabe por quê? Porque isso a gente não pode desprezar. O poder de influência dessas pessoas nas redes sociais. Uma pessoa com doença mental, um aloprado, entendeu? Alguém escuta um vídeo desse e diz, ah, é? Pois eu quero marçar o presidente. Vocês entenderam, né? Eu acho que não é só, não devemos normalizar e nem banalizar. Eu não estou dizendo que foi a intenção dele fomentar que as pessoas matem o Lula. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que o Marçal está incitando o assassinato do Lula. Não é isso. Estou dizendo que a fala dele pode servir de gatilho, porque gente maluca, muita gente maluca acompanha ele e as redes sociais, entendeu? Você está dizendo que não é doloso, é culposo. Isso. É o apito de cachorra, Pauliana. É o apito de cachorro que eu falei. Que é você sinalizar para um grupo específico, né? Isso é muito usado com gestos de supremacia branca, gestos nazistas. E aí já tem quem acredite que isso possa soar como um apito de cachorro. Que é justamente passar essa mensagem errônea ou distorcida de que seria necessário eliminar Lula para que Pablo Marçal efetivamente entrasse no páreo. É como o Ari disse. Se ele teve essa intenção, a gente não tem como saber. Mas que isso pode ser interpretado, sim, por alguns seguidores, né? Que não são nem eleitores, são seguidores do Pablo. Acho que corre esse risco, sim. Vance. Amadeu, a única coisa na fala, declaração absurda, estapafúrdia do Pablo Marçal, que dá para se aproveitar e numa análise, é de que para 2026 o Lula disputando uma reeleição, de fato, no cenário atual, eu considero bem complicado que ele seja derrotado. Porque Bolsonaro não estará nas urnas, ele já venceu Bolsonaro em 2022, e o governo mantendo uma aprovação acima da que Bolsonaro tinha durante sua gestão, é bem complicado tirar uma reeleição do presidente Lula. Vamos voltar com a Raniele Galí...